Este vídeo é um oferecimento de Black Box Câmeras Veiculares. Tenha mais segurança, grave o seu dia a dia na direção do seu veículo. E Multigraphs Story, uma loja especializada em roupas de marcas mundiais, de excelente qualidade, ótimos preços e rápida entrega. Acesse a descrição do vídeo para mais informações. E aí galera, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui. E hoje pessoal, vou filmar um pouquinho aqui do meu dia a dia. E estou indo ali levar minha esposa no trabalho dela, agora é bem cedinho. Não é nem 8 horas da manhã, são as 7h40. E aproveitando, vou fazer um vídeo mostrando aí o consumo do carro na cidade. Muita gente aí sempre está perguntando se o VTR bebe muito na cidade, como que é o consumo dele. Então, a intenção do vídeo é essa. Vou mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia, um pouco aqui da minha cidade. Vou bem de boa, não vou ficar esticando marcha, nem acelerando para também não piorar o consumo. Mas vou procurar andar normalmente, como eu ando no meu dia a dia, digamos assim. E vamos ver quanto que o VTR vai fazer, né? Lembrando que ele é um carro 2.0, com 143 cv, tem 20,4 kg de torque, né? Pesa aí por volta dos 1.280 kg. Então vamos ver, câmbio manual, né? Que ajuda, né? O C4, AL4, por ele ser automático, o câmbio 4 marcha, acaba bebendo um pouquinho mais, né? Mas vamos lá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto